Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui conversaremos A respeito do banco BZ mais precisamente aí a BZ como muita gente gosta de chamar que além de Produtos como os cartões de crédito eles também oferecem para você limite de empréstimo pessoal De empréstimo pessoal disponível na conta entretanto como vocês podem observar por esse Sprint que eu Estou deixando aqui de fundo você pode ver que os valores que eles liberam para seus clientes de Empréstimo pessoal até são limites bem atrativo entretanto você tem que prestar bastante atenção Dentro do seu perfil se esse limite de empréstimo pessoal que foi liberado por parte da BZ se isso Vai valer a pena para você estou deixando aqui para você conferir aí as taxas de juros que a BZ Financeira ela divulga e aplica independente aí do limite e também do perfil de cada cliente porque Eu estou dizendo isso porque pode ser que tem uma boa proposta para um coleguinha para uma pessoa que Você conhece porém pode ser que esse mesmo limite essa mesma oferta essa taxa de juros boas que você Viu em outra pessoa e isso não se repita com você isso porque eles vão fazer uma análise de crédito e Dependendo da pessoa pode ser que você tenha uma taxa que seja realmente bem vantajosa só que devido Aí o histórico da BZ Financeira a gente bem sabe que alguns cartões de crédito que eles ainda tem hoje com anuidade E também essa questão de empréstimo pessoal a gente bem sabe que as taxas de juros que a BZ cobra dos seus Clientes não é nada amigável agora se você vai pegar apenas pegar por pegar só para ampliar aí a seu Relacionamento com a instituição meu amigo sinto te informar mas geralmente você fazer isso você está fazendo um Péssimo negócio por dois motivos primeiro que você vai pegar uma taxa de juros absurda só para fazer Média com instituição financeira e segundo que na maioria das vezes quando você pega um empréstimo Pessoal instituição financeira dessa você não aumenta o seu relacionamento com eles em nada até Porque para qualquer banco ou instituição financeira quando você pega um empréstimo pessoal você está dizendo Para eles que você está mal das pernas e que você precisa de mais dinheiro para conseguir pagar suas Contas contrário você não pegaria é o tipo de coisa que só é vantajoso para eles bom pessoal por hoje o Vídeo é esse eu espero que tenha gostado deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você gostou se Você concorda com as taxas de juros da BZ Financeira e vamos conversar a respeito e se você não é inscrito aqui Do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe Esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância até uma próxima pessoal falou.